Esse vídeo é só pra quem realmente quer ganhar dinheiro com o mercado de opções binárias em 2023. Eu vou te passar as dicas que vão colocar grana no seu bolso o mais rápido possível. Fala, brother! Me chamo Felipe e nos últimos meses eu venho fazendo mais de 5 dígitos com o mercado de opções binárias. O meu intuito com esse canal, cara, é te ensinar tudo o que eu tô fazendo pra que você também ganhe grana. Então fica até o final do vídeo pra que você aprenda essa estratégia que é infalível. Nesse vídeo eu vou te passar um operacional que eu venho usando e tem dado muito bom, cara, pra você começar a ganhar dinheiro de fato com esse mercado incrível. Outra coisa, eu preciso saber qual o tempo gráfico que vocês gostam mais de operar pra que eu traga operacionais pra esse tempo. Então comenta aqui se você prefere operar em M1, M15, em 15 segundos, porque assim eu trago mais conteúdos voltados pra esse tempo. Não deixa de comentar pra eu poder saber quais conteúdos vocês precisam. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula e hoje é sobre linha de tendência. Vamos falar sobre linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa e você não vai querer perder essa oportunidade de aprendizado. Vamos começar falando sobre linhas de tendência de alta também conhecidas como LTA. Essas linhas diagonais conectam dois ou mais fundos ascendentes e representam uma valorização gradual do preço. É marcada por uma forte atuação dos compradores, ou seja, toda vez que o preço toca na região da linha de tendência de alta, ele tende a subir. O mesmo acontece com as linhas de tendência de baixa, ou LTB, que ligam dois ou mais topos descendentes e representam uma desvalorização gradual dos preços. Toda vez que o preço toca na região de LTB, ele tende a descer. Nós vamos entender como operar com as linhas de tendência. Nesse caso, na LTA, você vai operar como se elas fossem um suporte, realizando operações de compra. Por quê? Porque quando o preço toca na região de LTA, os ativos estão mais baratos e a força compradora entra em ação, impulsionando os preços para cima. Nas LTB, por outro lado, você vai operar como se fosse uma resistência, realizando operações de venda. Isso ocorre quando o preço toca na região de LTB, os ativos estão mais caros e a força vendedora entra em ação, empurrando os preços para baixo. E se você está gostando do conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, que é para não perder os próximos conteúdos, que serão de extremo valor. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Ficou se perguntando como faz as marcações? É muito simples. Clica aqui nesse lápis, vem em linha de tendência, pode fechar essa parte, e clica nos dois fundos. Começa por esse fundo aqui, na pontinha do pavio, pega outra bolinha e marca na pontinha do outro fundo. Em seguida, é só aguardar o preço vir, tocar novamente essa linha e entra em uma operação para cima. Já nas linhas de tendência de baixa, do mesmo jeito, vem aqui em linha de tendência, e marca esses dois topos. No caso, na pontinha do pavio, e na pontinha do próximo pavio, do próximo topo. Aguarda o preço subir novamente, e você faz uma operação de venda. Agora que você entendeu como funcionam as linhas de tendência de alta e de baixa, e como operar com elas, chegou a hora de você colocar em prática. Utilize os três pontos. O primeiro ponto seria a marcação, o segundo ponto seria a confirmação, e o terceiro ponto seria a entrada. E assim, você vai conseguir identificar as melhores oportunidades no gráfico. Lembre-se de operar para o intervalo da mesma vela. Como iremos operar em M1, o máximo de tempo que você pode deixar de expiração seria uma vela de 35 segundos. Abaixo disso, não dá tempo da vela retrair, e você vai acabar perdendo a sua taxa. E agora alguns exemplos de como seriam essas operações na prática, para que você aprenda e fique internalizado aí na sua cabeça. E no final do vídeo, eu sempre deixo cards com vídeos complementares, que sempre vão te ajudar a ter mais confluências no mercado, e conseguir juntar todos esses operacionais, para que você tenha uma assertividade muito melhor, e consiga ter lucros significativos nesse mercado. E esse é o conteúdo de hoje, cara, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu espero que você lucre muito com esse mercado. Desejo todo o sucesso do mundo. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. E se você gostou, comenta qualquer coisa, qualquer coisa, mano, só para o YouTube entender que o conteúdo é de valor, e começar a entregar a mais pessoas, para que mais pessoas possam lucrar com esse mercado. Agradeço a sua atenção, e tamo junto nessa jornada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto